Dia 9, ou 9 não, dia 8 do 9, 2021 Aqui chegando Santa Rita do Araguaia, Alto do Garça Outro nome aqui, Alto do Araguaia Alto do Araguaia BR-364 Sentindo Rondonópolis, travadinha aqui, ó Manifestação Nós estamos aqui parados, ó Só tá passando carro pequeno, ônibus Só carro pequeno e ônibus E carga perecível desse jeito Tamo por cá O puxo dos maquinários aqui A Troll Frisanco do transporte Eu vou até pegar a placa aqui, ó Aqui tá apagada Rondonópolis ali tá 200 e poucos km Porto Velho, 1.886 Vai por cá Dia 8 do 9 de 2021 Ali, ó Alto do Araguaia 4km Tamo aqui parado As margens da rodovia 364 Vamos lá Alto do Araguaia E a fila tá lá na frente, ó Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.